Vendedor, Camires e a Graça Pessoal, nós estamos aqui na BCM O Gilson aqui, o Gilson Cababon Ele é parceiro do canal, ele manda sua mercadoria bem direitinho, né Gilson? Bem direitinho Ei Gilson, a partir de quantas peças tu envia pra fora? A partir das peças a gente já... E aqui? Aqui a partir de 5 já dá certo Já é no preço de revenda, né? Preciso de revenda A pessoa pode comprar só, se quiser Pode, pode Mas aumenta muito, é? Aumenta só um realzinho, pra 10 reais Olha aí pessoal, que lindo Aí fica 12 Tem várias cores, né Gilson? Aqui a Mangalonga Olha pessoal, a Mangalonga, o tanto de cor que tem, ó Mas é muita cor mesmo Rapaz, é mais de 10, né Gilson? Mais de 10 cores Olha aí pessoal, muita cor que tem aqui a Mangalonga Hoje eu tô trazendo o Les É um tamanho único, é? A Mangalonga sim, ó Esse modelo aí, ó Aí veste até um 41 Até um 42 42 Pessoal, ó O caneladelo é bem macio, né? Que malé é esse caneladelo? É o sué de caneladelo Sué de caneladelo, é bem macinha Bem fria, né? O que é que tu tem que falou? Aí pra sete urinino Olha aqui, ó Lindo, é esse daqui Olha aí Cadrezinho Tá de quanto? Também é 9 reais 9 reais, né? Só a Mangalonga que é... Só a Mangalonga e a Mangalonga que é de 12 De 12 Olha aí pessoal, ó Esse daqui é de quanto? De 12 Essas daí são de 9 De 9 É barato demais Olha isso aqui, ó Tudo é um tamanho único, é? Tamanho único É que tem um 42 É um 42 Ela estica bem pessoal, ó Olha aí E essa malhazinha aqui, ó Qual é a Mangalonga Princesa que tu falou? A Mangalonga Princesa é essa Olha essa aqui Tá de quanto é? Essa aí 9 reais Como é o nome dessa malha? Essa é a Malha Lese Lese, é a Lese pessoal 9 reais, isso é barato Olha aí Muito bonito Qual é a outra que falou que é a Mangalonga Princesa? A Mangalonga Princesa é essa aqui Isso aí, né? Essa é de quanto? Essas aqui são de 12 12 reais, né? No Lese também, né? No Lese Tenho ela no Lese E tenho ela no Canelado No Canelado também, né? Várias cores Várias cores Bacana Oi, desculpa, moço Olha aí, ó É toda a sua malha Isso aí é... Moço Lindo Olha aí pessoal como tá lindo A cor dele é linda demais Olha aí Aqui é a vendedora da Lois O que vai ter, não? A Tamiris A Tamiris e a... Grazi E a Grazi Grazi? É Mas é da novela? Grazi da novela? Não Ah Oi, ó Oi pessoal Lindo São 9 reais, ó Tem várias cores Tá barato demais Só 9 reais Isso É verdade Olha aí, ó Vou botar o cartão dele Pra ser desligado Pode pôr uma barulha É direto É direto É o cartão dele aqui Pronto Pode ligar que ele é parceiro do Canel Tá barato demais 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 É, ó Pronto Tá barato demais Rcesso C stop 抱ona Non Nobody knows Nobody knows Cause it's only yours Only yours Yeah Soda-치는 날 이미 어지러운 이 세상 속에서 어둠 속에 light 붙여봐 진실한 나만의 Please 차가운 바다 그둑하니 앉아 내 마음속에 새겨둔 작은 위로를 꺼내 안아 우울함에 파도를 가라앉혀 When you feel like giving up Remember Keep walking your way Don't look up 너만의 길이야 Even when you fall Don't look back So she didn't mind you Nobody knows Nobody knows Nobody knows Cause it's only yours Only yours Yeah Nobody knows Nobody knows Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 Muita. Olha, linda o pessoal, olha, essas blusas aí do Flamengo tem do Real Madrid, essas aí também as eu falei que tem várias estampas. Sim. Muito linda. Todas elas, seu Mauro, vem no... um saquinho personalizado, beleza? Viola, um papelzinho dentro. Linda, olha aí. Todas acompanham o papelzinho, tá certo? Pessoal, e qual material dela? Esse dry fit. E os tamanhos? Tamanho PMGGG Ela vem com esse adesivo aqui também Linha premium na hora da apresentação para o cliente Agrega valor Então a gente tem bastante Ela já vem com a tag pessoal Vou mostrar essa daqui do Flamengo E vem com o cheiro Lindo Olha só A qualidade dela Então pessoal Clica no link aí abaixo E chama a gente no WhatsApp Pessoal nós estamos aqui mais uma vez Na F Sport 10 Hoje ele está aqui com muita mercadoria Muitas blusas mesmo Tudo bom Manoel? Tudo bem? A gente tem novidade aqui Olha que lindo Primeira linha Olha que lindo Mostrar aqui um pouco delas Vou mostrar para vocês Mostra aí Mano Detalhes Flamengo Essa é a blusa do Flamengo Essa é a blusa do Flamengo né? Qual o tamanho dela Manoel? PMGGG Olha o detalhe dessa peça Olha essa aqui é linda Do Japão Com adesivozinho Olha aí pessoal Olha o detalhe aqui da costura atrás Muito bacana E tem também né? Ele tem suador Isso suador O tamanho é dentro aqui E tem também aqui o Isso bordado Elas aqui são primeira linha Viu? Bacana Qual o material que falou Manoel? Dry fit Dry fit Pessoal É bem frinha Mas é boa viu? Aqui é do Corinthians Olha aí Deixa eu botar aqui Mano Deixa eu aberto aqui um pouquinho Deixa eu passar ela Olha aí ó Beleza? Linda ela Aqui ó Detalhe Isso aqui é do Corinthians né? Bacana Olha pessoal o suador aqui O bordado aqui do Emblema do Corinthians E esse aqui ainda é bordado também né Manoel? É tudo bordado Olha aí Tem agora o selo né? Isso Bacana Olha aqui seu Mauro Muito boa Olha essa aqui Essa aqui pessoal é do Essa aqui é Real Madrid Real Madrid Também é uma peça montada seu Mauro Você vê aqui o detalhe dela Muito bacana viu Tamanho Rapaz essa aqui tá linda né Manoel? Nossa essa aqui também tá muito top Olha aí pessoal Essa aqui é o Corinthians é? Isso Corinthians Olha aí ó Suadorzinha ali Aqui é o bordado Também bordado Isso Selo prêmio de qualidade aí Olha aí Já é diferenciado E aqui é o Esse daqui é o selo de autenticação né? Selo de autenticação né? Muito, muito Deixa eu abrir Deixa eu mostrar ela aqui com o pessoal Olha aqui que linda Mas é muito bonita viu essa blusa Mostra a outra aqui seu Mauro Essa aqui é do Inter de Milão Inter de Milão Bacana olha aí ó Também pessoal aqui é bordado Todas as blusas do Manoel tem suador E tem a tagzinha aqui tudo direitinho Viu? Tudo bonito Olha aí ó E o selinho aqui né? Que se fala? Isso Muito lindo Olha aí pessoal essa aqui Essa aqui é do Isso é do Flamengo Do Flamengo olha aí ó Muito bacana também Seu Mauro deixa eu lhe mostrar aqui Como é que elas vão seu Mauro Muito lindas as blusas do Manoel Ó elas todas elas vão no saquinho Personalizado ó No saquinho né? Isso Aí vai tudo ensacadinho Diferenciado é diferente da primeira linha né? Apaga esse saque aqui é bacana né? É Ó vou mostrar aqui Elas vão com papelãozinho dentro ó Viu? Papelão bacana Isso aqui na hora de apresentar o cliente é diferencial né? É mesmo Isso aqui é do Isso aqui é do Isso aqui é do Mila Do Mila né? Olha aí como é linda Oxe Que bonita pessoal ó Vou mostrar aqui também essa do Flamengo Vermelha eu acho que é nova Deixa eu achar mais do Mila aqui pessoal Deixa eu abrir aqui direitinho Olha aí ó Pessoal ó Todas elas tem tag viu? Todas elas vem com uma tagzinha aí Tá linda demais Manoel ó Muito linda Para aí Manoel Que fechado Olha aí Olha aí como é bacana Olha aí Mano Essa aí é do Flamengo Outra do Flamengo Bacana Pessoal é muito bacana essa primeira linha aqui ó Olha isso aqui como tá linda Poxa Rapaz Manoel é picado de uma mais bonita que a outra Poxa E esse aqui também Olha aí Ainda tem essa aqui Ainda tem Como é que chama isso aqui? Esse é o chapado É o chapado né? Pessoal e é costurado viu? Não é pintado não Bacana Colocar essa mano Tá linda Olha isso aí Olha isso aí Do Flamengo também Flamengo Tá linda Olha aí ó Chapadozinho aqui Chuador Bordado Bordado Tem aqui também bordado O selo prêmio de qualidade E essa pintura aqui é linda É borrachado Borrachado né? Bacana Olha isso aqui seu Mauro Olha aí ó Lindas Aqui é do Real Madrid Real Madrid Linda também Olha aí cara Olha isso Esse Bordado aí Bordado aqui do Real Madrid é muito bonito Poxa Suado Todos eles tem suador Sim Tem o chapado que é tudo costurado É porque essa aqui já é uma camisa Ela é uma primeira linha né seu Mauro? No dry fit Então ela é uma peça mais acabada Ela vem mais com os detalhes mais legais Entendeu? E o preço é que é o melhor seu Mauro Melhor né? Isso Essas peças aqui elas custam R$ 22,99 Tá? Então Você levando mais de 50 peças Elas saem a R$ 21,99 né? Que no caso R$ 22,00 Ela custa R$ 23,00 Acima de 10 peças É Acima de 50 ela sai a R$ 22,00 Tá? E pode variar Pode variar Você pode botar a segunda linha Vamos supor que você queira levar 50 peças Mas você não quer tudo dela né? Porque o pedido também Não fica Mas aí A tua segunda linha é muito boa viu? Isso A segunda linha também é muito boa Que custa R$ 18,00 né? R$ 17,99 E acima de 50 peças cai R$ 1,00 Também Ela fica de R$ 17,00 a segunda linha Cai R$ 1,00 né? Isso Bocano Você levando 50 peças Essa daqui sai a R$ 22,00 E a segunda linha é a R$ 16,00 Pessoal As blusas do Manuel Elas são cada uma mais... Essa aqui pessoal É a primeira linha Olha aí ó Que é de R$ 23,00 né Manuel? Até R$ 50,00 Até R$ 50,00 Mostra aqui a peça fica o principal Mais de R$ 50,00 E a fica de R$ 22,00 Olha aí ó Olha como é lindo Ei Manuel E os tamanhos é PMG e GG E GG Viu pessoal? Bota essa daqui Bacana Olha aí ó Essa daqui é a carroxé Do Flamengo né? Linda ela Oxe Olha aí ó Muito linda essa testa aqui Muito linda mesmo Pessoal ó Só esse preço aqui é só aqui com o Manuel Aqui na F Sport 10 Viu? Exatamente Tem outro lugar que tem tanta blusa com tanta qualidade E variedade E preço E variedade Aqui a gente tem bastante variedade Justamente Toda semana a gente lança novidade Então a gente atualiza nosso catálogo na segunda e na quinta-feira Segunda e quinta-feira tem novidade Certo E o Manuel aqui pessoal Ele é parceirão do canal já faz anos já Você pedir na mercadoria aí Vai bem direitinho Tem um link aí no vídeo aí Se você apertar na descrição vai ter o link E o primeiro link é o dele da F Sport 10 Pelo tempo né seu Mauro Que parceria Seu Mauro meu link é o primeiro Aí você é só apertar lá Tem... Pessoal Tem duas lojas aqui que são as minhas queridinhas né? A primeira é a do Manuel né? E também tem a da Socorrinha que é das calcinhas É Então essas duas lojas tá lá sempre nos vídeos na descrição Vocês podem ir na descrição apertar naquele Nos nomes azul ali que já vai direto pro WhatsApp do Manuel Se tiver alguma dúvida a gente tira Tira né Manuel? Tira sim Pois é Rapaz é linda mesmo A gente vamos também mostrar aqui uma segunda linha Segunda linha Pessoal que ainda não entende Que tem gente que não sabe a diferença da primeira e da segunda linha né? É Pessoal essa primeira linha o tecido dela é na... É no dry fit Agora o dry fit dele pessoal não é aquele dry fit bem fininho não É bom esse dry fit Se vocês verem o dry fit dele É assim bem... Esse aqui é no grão de arroz Grão de arroz Ele é bem macinha, bem frinha E assim uma qualidade que eu quero que você veja viu? Muito boa pessoal, muito boa mesmo As blusas do Manuel É muito, muito lindas Pessoal nós estamos aqui também ó Com essa linha aqui né Manuel? É isso Com essa linha aqui dessa blusa Essas daqui são as segundas linhas As que a gente já faz sucesso aqui né? Graças a Deus elas vendem bem E essas são o preço de... É bem melhor Essas são o carro chefe aqui Carro chefe né? Isso E quanto é pra revenda Manuel? Essas daqui elas saem a R$17,99 Aí tem um real de desconto a partir de cinquenta peças Cinquenta peças né? R$17,99 Pessoal é barato demais Essa aqui é do Flamengo Olha como tá linda Pessoal elas também tem suador Isso Tem a tag bordado Viu? Olha aqui ó Lindas ó Mas é muito bonito Tem o... Como é o nome disso aqui? Isso aqui é o chapadinho Chapadinho né? Lindo Costurado viu pessoal? Aqui não é pintado É costurado Olha linda ela Que é do Flamengo Tá muito bonita E o material dela Manuel? É de elanca essa daqui De elanca né? Isso Então Tirar essa daqui pra mostrar aqui o outro Olha isso aqui Pessoal do Pará Pessoal do Pará Vamos parar Que time é esse aqui? Esse daqui é o Remo É o Remo né? Olha aí ó Tudo no bordadozinho ó Bacana Tagzinha Barrado É o suadorzinho Tudo lindo E aqui São Mauro A gente tem outros produtos que pode misturar também Não precisa ser 50 peças só Só de camisa Você pode botar A gente dá um real de desconto por peça Comprando a partir de 50 peças Mas a gente vende conjunto infantil Vende meia, vende calção Vende camisa dry fit Vende a primeira linha Camisa de time primeira linha É Então você consegue ter desconto em todos os produtos Você ir levando mais de 50 unidades Certo Tá linda essa blusa do Remo Flamengo também São Mauro? Flamengo esse aqui também tá linda Detalhezinho Olha aí pessoal Enfeita Muito bonita as blusas aqui da F Sport 10 Linda mesmo Corinthians Pessoal eu gosto muito de vestir essas blusas Porque elas vestem bem as blusas aqui da F Sport 10 Aqui são E outra coisa pessoal Que é uma blusa que você coloca ali meu amigo Bem frinha Você vai para todo canto com elas Viu? Muito bom Olha aí ó Flamengo também? Flamengo Tem vários modelos né? Do Flamengo né? É porque o Flamengo é Bacana Flamengo é carro chefe Olha aí Lindas Vende muito É muito lindo mesmo Vou mostrar atrás São Mauro Atrás do irmão né? Mercado livre Bacana Borrachadozinho São Paulo Muito lindo Que é o São Paulo O São Paulo também é muito lindo Olha aí Linda mesmo né? As meia Mas tem do São Paulo sem ser assim Tem 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 o São Paulo preto Preto né? Bacana Meia antiderrapada Pessoal eles vendem meia também né? Né Manoel? Olha as meia antiderrapada Qual vai até que número? 40 ou 46 ó Isso 40 ou 46 40 Sabe quanto Manoel? São Mauro elas aqui também Elas saem a 11 reais Porém A gente vamos mudar um preço melhor aí pro pessoal do canal A gente vamos deixar ela aí de 10 reais Se levando mais de 50 para ela vai sair a 9 A 9 né? Isso Mais de 50 peças né? Isso mais de 50 peças tem um desconto de 1 real junto com todos os outros materiais né? Fora isso a gente tem as peças em promoções que são as únicas peças que não entram nesse desconto Por quê? Porque ela já tem um preço muito acessível Sempre que uma grade quebra fica peça E a gente bota essas peças aqui de 13,99 13,99 Elas não tem todos os tamanhos Porém elas ficam também dentro do nosso site Essas peças é a única que não entra no desconto Tá certo Olha aqui pessoal Tá lindo demais Tem variedade de cores São excelente qualidades E eles tem calções também né Manoel? Tem, tem calção dry fit Calção de tinho Calções, mostra aí Mostra aqui ó Lindos calções Calções que são tamanho único Tamanho único né Manoel? Isso Aí veste até aqui no maior momento O Mauro ele veste até o 42 É bacana Esse tem bolsinha ainda ó pessoal É tem bolso No dry fit né Não esse daqui não Esse aqui é de Elan Esse aqui é de Tim Mas tu também tem no dry fit Tem no dry fit É bacana Sai quanto esses calções? Esse calção aqui ele sai a 14 E acima de 50 na promoção também caiu 1 real Sai a 13 Certo Olha aí esse aqui Esse também é o meu preço? Esse aqui não Esse aqui é 16 16 Olha aí Com desconto ele fica por 15 né Levando variedade aí Que é no dry fit Mas qual o tamanho que tu tem desse aqui? Esse daqui eu tenho ele PMG e GG PMG e GG né Bacana Então pessoal clica no link aí abaixo e chama a gente no WhatsApp E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto